Oiê, eu sou a Vicky, eu tenho 22 anos e sou comissária de voo internacional aqui da Emirates e hoje eu vim falar sobre o assunto que é o que mais me pedem lá no Instagram que é justamente sobre como foi o meu processo seletivo para a Emirates e o que eu acho que eu fiz de diferente que me trouxe aqui para Dubai então se esse é um tipo de assunto que você gosta, que você tem interesse continua assistindo aqui o vídeo que eu vou revelar tudo para vocês Gente, um ponto de atenção antes de a gente começar é que eu fiz o meu processo seletivo no dia 27 de novembro de 2021 então assim, já faz um tempo, pode ser que o processo esteja um pouco diferente agora mas o perfil de candidato que eles buscam é o mesmo por exemplo, eu me preparei, eu li aquele livro, né? me preparei por um ano, li e reli esse livro de cabo a rabo, maravilhoso só que ele é um livro relativamente antigo, né? então muito do que eu li não caiu na minha entrevista, não veio para mim mas é tudo tão parecido que eu consegui encaixar as partes que eu li no livro com o meu processo seletivo e eu acredito que você também vai conseguir fazer o mesmo encaixando as minhas dicas aqui do vídeo lá no seu processo quando você estiver fazendo a entrevista então vamos conversar sobre esse processo de inscrição, né? eu fiz o meu processo de inscrição no site, diretamente no site da Flywright que é a agência que contrata para a Emirates aí no Brasil na minha época não tinha nenhum processo de tipo, a invite, de ter um convite ou uma pré-aprovação para você conseguir fazer o Open Day então eu só me cadastrei no site da Flywright e automaticamente já veio o e-mail de confirmação com as informações do local, o endereço, o horário, né? eu marquei por meio-dia e o que precisava levar então eu lembro que era tipo a ficha do candidato que era tipo um sulfite que você imprimia e preenchia acho que um currículo, as fotos... eu não lembro exatamente, mas enfim fui para o local, né? marquei meio-dia, cheguei umas 11h40 mais ou menos comprei magro, uma balinha de hortelã e subi quando a gente sobe, a partir do momento que você entra no prédio você só fala inglês, você já está ali em outro país então já entreguei ali os meus documentos para a recepcionista e ela me entregou um número, um post-it para eu colocar na minha camiseta para eu colocar no meu blazer que era o 339 nunca vou esquecer desse número então eu coloquei ele aqui e ela já me encaminhou para uma sala com os outros candidatos que estavam ali só esperando a mesma hora para a entrevista começar dado meio-dia, o entrevistador então, o recrutador ele entra ali na sala, ele se apresenta e ali ele já começa a primeira dinâmica a minha primeira dinâmica lá não foi a eliminatória ele colocou a gente num círculo, dividiu em duplas e falou para a gente apresentar a nossa dupla, né? então ele saiu dessa sala, deixou uns 15 minutinhos a gente conversando e ele falou assim, olha, eu quero saber nome, idade, de onde veio, com que trabalha e uma característica então ele saiu e a gente ficou ali conversando e quando ele voltou a gente teve que se apresentar, né? então, por exemplo, eu tenho a minha colega aqui eu vou falar sobre, ah, olha, o nome dela é tal ela tem tantos anos ela veio de tal lugar e ela fazia isso e a característica dela é tal e aí vai a primeira dica se ele te pediu 5 informações é muito importante que você dê para ele as 5 informações e apenas não adianta falar de mais, não adianta falar de menos se ele está pedindo isso é importante que você entenda que é só isso que você precisa falar então, finalizada essa dinâmica de apresentar o seu amigo automaticamente ele já começou a segunda dinâmica que era um papel ali gigante que aí ele também já pediu para alguém, né? alguém se voluntaria para ler a nossa próxima atividade? e alguém leu, né? uma moça, ela se voluntariou e era um voo overbooked então você tem 3 assentos livres nesse voo e você tem uma lista de passageiros para entrar e nessa lista você tem, tipo assim um político muito importante uma influencer com milhões de seguidores um casal de idosos um cliente VIP uma mãe com uma criança e aí você tem que decidir quem é que vai ficar nos assentos e quem é que não vai entrar no avião, né? e as pessoas que não entraram você tem que arrumar alternativas para ela então, beleza ela não conseguiu entrar no voo mas o que você vai fazer para resolver o problema dessa pessoa? então, ali ele sai da sala de novo e ele deixa ali a gente conversando por uns 20 minutinhos e o grupo em grupo em um time precisa a gente precisa decidir, então quem entra, quem sai o que a gente vai fazer para quem sai inclusive, essa dinâmica estava no livro que eu li que eu me preparei, né? no How to Become a Floor Attendant que assim, gente, sério sério, eu amo esse livro ele é relativamente antigo mas é o que eu falei o perfil de candidato, ele não muda e cara, lá nesse livro ela explica direitinho o que eles estão procurando nessa dinâmica, né? então assim, é lógico que é muito bom você ser sentimental mas nessa dinâmica é muito importante que você pense como uma empresa o que é mais importante para você, para uma empresa, né? mais importante para uma empresa é o lucro então, pensa o que que um post que aquela influência de milhões de seguidores pode fazer que pode detonar a sua empresa, né? tipo, se ela fizer um post que não te agrada pode ser que você perca clientes, né? então, sabe? você tem um cliente VIP nessa lista também nessa lista de passageiros que é um cliente que já depositou milhões e milhares enfim de reais de dinos e de dólares ou de qualquer moeda na sua empresa então, é um cliente que tem confiança na sua marca se você não deixar ele entrar pode ser que ele perca essa confiança daí você vai perder cliente também então, é muito importante que você pense como empresa nessa dinâmica e não, logicamente somente como sentimental após, então esse período aí de uns 20, 25 minutos que ele deixou a gente escolher que ele deixou a gente decidir ele volta pra sala e ele pergunta então o time decidiu? decidiu quem é que vai falar então quem entrou e quem saiu? e aí outra moça foi lá e falou assim olha, a gente decidiu que tal coisa tal coisa tal pessoa tal pessoa e tal pessoa vão entrar e tal pessoa tal pessoa vamos sair e aí por exemplo tem um casal de idosos o casal de idosos não vai conseguir entrar porque a gente só tem três assentos disponíveis então já seriam dois assentos que iam ser enfim não desperdiçados mas enfim que iam ser ocupados então a gente não vai colocar o casal de idosos mas a gente vai colocar o casal de idosos num hotel muito bom perto do aeroporto pra eles não terem que se locomover muito e além disso a gente vai prover um serviço de spa pra que eles relaxem durante a noite e eles estão bucados pro próximo voo com ação disponível que vai ser no próximo dia por exemplo quem também entrou sei lá acho que o político entrou porque ele tinha uma reunião muito importante que ele não poderia perder a gente deixou a influência de fora mas ainda assim a gente tá mandando um transfer de limusine pra ela poder fazer os stories dela e colocar no Instagram olha só o que a empresa aérea proporcionou pra mim a gente tá colocando ela num hotel de alta qualidade de alto luxo pra que ela possa ficar um pouco mais confortável e não né então assim ele pede pra que você explique tudo o que o time decidiu e essa parte depois disso tem essa parte que me aterrorizou de um jeito eu tava tão nervosa porque ele vai assim ainda é um círculo né então ele vai nesse círculo ele vai assim aleatoriamente selecionando pessoas pra fazer esse cenário então ele chega numa pessoa e ele fala assim oi tudo bem então eu sou sei lá eu sou influencer eu tenho milhões de seguidores e eu vou detonar a sua empresa porque você não me deixou entrar no voo eu quero saber o que você vai fazer por mim e aí a pessoa vai e fala assim olha me desculpe isso tudo em inglês tá gente mas a pessoa fala olha me desculpa sinto muito que isso tenha acontecido mas não se preocupa você está bocada pro próximo voo com assentos disponíveis e durante esse período que você vai ficar em sola a gente vai prover aí uma experiência divina pra você você vai ter um transfer com limusine até o seu hotel um hotel de cinco estrelas onde você vai ter enfim sabe você tem que inventar coisas ali você tem que inventar coisas no seu cenário e ali gente juro pra vocês nessa hora eu falei pronto vou ser eliminada porque muita gente falou e eles foram muito bem e eu não falei nada ele não veio ele não perguntou nada pra mim né então eu falei cara eu acho que ele já não gostou de mim então eu acho que ali eu já tchau tchau e deu né e aí nisso ele saiu da sala e aí ele volta com um papel sulfite com vários números escritos e ele fala olha quero agradecer muito participação de todos quem não estiver com o nome aqui pode se dirigir a saída a gente pede que vocês não fiquem tristes tentem novamente se preparem mas as pessoas que passaram estão nessa lista e ali gente a minha confiança já tava tão no chão eu falei assim pronto vou embora né pelo menos foi rápido pelo menos eu já vi como é que funciona e tudo mais e aí ele colocou ali o número o papel e aí eu fui ler assim né só pra ver e o meu número tava lá ele falou assim olha quem tiver aqui quem o número tiver aqui só se direcionar pra próxima sala e parabéns e aí eu fiquei gente fiquei tão feliz ali eu já não acreditei como pode e aí fomos pra essa outra sala a minha dupla né a dupla que eu apresentei também foi também passou então tava muito feliz é passamos fomos pra essa sala nessa sala a gente faz o teste de altura né então eles medem a gente pesam também pro BMI né que é o IMC então você tem você tem que tá dentro do IMC pra sua altura e você também faz o teste de alcance que você tem que alcançar 2 metros e 12 é 212 centímetros isso mesmo né e alcançando ali esses 212 centímetros a gente tava usando máscara né nesse dia porque ainda tava na pandemia e tudo mais ela pede pra gente tirar a máscara e pra dar um sorriso e ali eu acho que ela tá analisando o sorriso também mas fora isso ela já enfim esse é o tempo que a gente fica nessa sala a galera que tava na outra sala já foi indo embora já foi descendo e tudo mais e a gente volta pra essa outra sala e nessa outra sala ela manda a gente sentar e quando a gente já tá sentadinho ela já dá um QR code pra gente escanear ela já deu um QR code pra gente escanear pra gente começar o teste de inglês então era um teste tipo computer based não era um computer based era no celular então você escaneava um QR code abria um site com tipo várias perguntas né só que as perguntas elas não eram liberadas pra você ler então você tipo assim você apertava iniciar né quando ela falava que você podia iniciar você pressionava pra iniciar e ele te dava um certo tempo pra responder cada pergunta então você tinha que ler e responder dentro desse tempo o que ali já foi me deixando muito nervosa também mas é super de boa tipo eu achei muito tranquilo tem umas perguntas de interpretação de texto também mas na interpretação de texto o tempo é um pouquinho maior então é bem mais tranquilo depois disso a gente saiu da sala né então ela ela liberou a gente pra sair da sala e ali eu acho que já era em torno de umas duas ou três horas eu não tenho certeza acho que era umas duas horas da tarde já lembrando que eu cheguei ali umas 11h40 e aí ela fala olha vocês estão liberados pra almoçar tem um shopping aqui perto vocês podem ir lá no shopping almocem voltem daqui a uma hora e aí a gente continua e nisso outras turmas vão entrando pra fazer as mesmas dinâmicas que a gente acabou de participar quando a gente voltou tava com um certo delay acho que eles levaram algum tempo a mais com essa turma e eles falaram olha a gente tem mais uns 40 minutos então façam aí o que vocês quiserem fazer podem enfim ficar lá embaixo ou andar por aí mas voltem daqui a 40 minutos e a gente vai fazer outra dinâmica e aí beleza a gente voltou depois dos 40 minutos e ela foi dividindo em pequenos grupos porque assim nesse momento ainda era um grupo muito grande então ela foi dividindo em grupos de tipo assim 10, 12 pessoas eu acho e foi encaminhando pra uma sala e aí esse grupo de pessoas eles iam entrando na sala ficava um tempinho e ficava ficava que é um desafio também né de você não saber o que tá acontecendo e é uma agonia mas é uma adrenalina gostosa eu adorei e aí eu lembrei que eu fui uma das últimas batches assim uma das últimas dos últimos grupos a entrar e aí a gente entrou né e aí tipo o grupo ia saindo e ficava esperando na recepção também então aí a gente entrou e nisso que a gente entrou ele dá um papel pra gente um papel gigante não gigante é um sulfite e aí nesse vídeo então tem várias perguntas que esse é o teste de leitura né então nesse teste de leitura ele pede pra você ler as perguntas e responder fala assim ah você tem medo de nadar? não não tenho medo de nadar é você tem você sabe nadar? sim sei nadar é você sabe boiar? sei boiar não precisa saber nadar né gente tô dando aqui exemplos e são várias perguntas assim né né depois desse teste de leitura ele te distribui uma perguntinha num papelzinho assim que você só pode abrir quando ele falar então quando ele fala quando ele fala que pode você abre né e você fala e você lê a pergunta e você tem que responder essa pergunta e é uma pergunta específica por exemplo o meu colega me conte uma situação em que você teve dificuldade no seu trabalho e como você resolveu então lá vai ele contar uma história e tudo mais eu lembro que a minha pergunta era quais características você traria pra empresa caso você fosse contratada e aí nisso eu falei eu lembro muito claramente que eu falei porque eu usei todas as minhas skills ali eu usei tudo eu falei olha eu vim da área de telecomunicações eu fiz dois anos de faculdade de jornalismo então eu acho que se eu fosse contratada a qualidade que eu traria seria a comunicação sou muito boa em me comunicar e tudo mais daí eu já envolvi toda essa área de comunicação porque eu gosto de falar mesmo vocês não estão vendo aqui que eu gosto de falar e ali ele olhou pra mim e ali gente eu adorei essa parte ele olhou pra mim e falou assim good answer tipo boa resposta e eu falei assim mas tá bom e continuou né nisso a gente saiu da sala e aí ele chamou todo mundo pra se juntar em outra sala então todas as outras Betes que tinham que tinham ficado com a gente também estavam lá esperando a gente estavam lá esperando a gente e ali ele falou assim pra gente eu lembro exatamente ele falou assim olha aqui a gente quer agradecer a presença de todos que chegaram até aqui se vocês chegaram até aqui é porque vocês são bons o suficiente porém tá faltando alguma coisa então eu peço que vocês melhorem que vocês se preparem um pouquinho mais e quem não passou dessa etapa eu quero ver vocês daqui a seis meses de novo pra fazer essa mesma entrevista então já era um convite pra que quem não passasse tentasse novamente daqui a seis meses que já ia tá garantido que ia poder tentar e ali eu falei obrigado senhor o senhor me trouxe até aqui eu pude ver entendeu como é que funciona estou preparada para daqui a seis meses voltar e tentar novamente porque gente eu tinha 21 anos na época eu não achei que eu fosse passar e ali eu agradeci a Deus falei estou pronta muito obrigada pela oportunidade agradeci e aí ele colocou o papel de novo com os números de quem passou e com os números de quem passou e ali eu fui vendo e aí eu lembro claramente porque tinha tipo assim 337 338 342 e o meu era 339 e aí gente quando eu li aquilo eu falei pronto não passei né porque ele está colocando em ordem eu acho não passei e aí meu mundo caiu mas eu já estava grata por ter chegado tão longe e aí gente eu já estava pronta para sair quando eu estava quase saindo da sala eu olhei para o papel de novo e o meu número ele estava na primeira fila ele era o primeiro número era 339 e aí tinha tipo 321 321 sabe e era o primeiro número eu falei mentira e aí eu fiquei muito feliz agradeci de novo e aí a gente ficou mais um tempinho ali né e aí ela entra na sala né e nisso que ela entra na sala aquele silêncio assim mortal e ela e ela fala assim eu quero que vocês me falem o que vocês acham que vão acontecer agora que vai acontecer agora e a galera assim será que vai ter uma dinâmica que ela foi assim vocês acham que vão ter uma dinâmica vocês não acham que vocês foram bons o suficiente não eu acho que vocês foram bons o suficiente então eu estou aqui para falar para vocês que vocês passaram para a próxima etapa e aí foi uma festa né todo mundo comemorando aaaah legal muito bacana e ali ela deu um briefing para a gente então ela fez todo é um passo a passo do que a gente precisa fazer do que a gente precisava fazer na final interview na validation interview no caso porque nessa época não sei se está assim ainda não era open day era screening day e validation interview então é esse dia de testes e tem uma outra entrevista que é uma entrevista já de validação tipo a só para só para ter certeza que aí são pessoas que vêm direto que vieram diretamente de Dubai foram lá para São Paulo para fazer essas entrevistas e tudo mais até aí tudo bem ela foi falou exatamente para a gente o que precisa fazer o que não precisa fazer olha trabalhe na sua imagem pessoal faça alguma coisa diferente no cabelo meninos estejam bem tipo super barbeados assim perfeitos carinha lisinha maquiagem perfeita para as meninas e tem um monte de coisa que a gente tinha que preencher durante essa semana né e aí a gente foi saindo e marcando o horário para a próxima entrevista que seria dali a uma semana né a minha entrevista foi no dia dia 4 ou 5 de dezembro 4 4 de dezembro chegado o dia fui lá para o hotel onde estava acontecendo a entrevista e a gente subiu então ali eu estava esperando e tal e ali a recrutadora me chamou e eu entrei né nessa sala e era uma sala que era muito intimidadora para mim porque era uma sala de reunião dessa sala de reunião de hotel sabe que tem uma mesa gigante e ela estava num canto da mesa e eu estava em outro gente muito louco e aí eu entrei assim bonitinha sentei e e ela me fez algumas perguntas ela me fez acho que tipo assim duas perguntas que era ah ela falou me fala me conta um dia que você fez algo extra para um cliente seu e aí eu contei de uma experiência que eu tive no trabalho quando eu recebi uma ligação de uma cliente que estava muito insatisfeita com os nossos produtos mas era por um problema muito simples de se resolver então o que eu fiz diferente por ela foi assumir a responsabilidade pelo caso dela e eu continuei tratando esse caso com o passar dos dias eu tinha essa liberdade de fazer isso no meu trabalho de poder ligar e acompanhar a resolução do caso e aí eu lembro que essa resposta eu não sei se agradou muito porque ela olhou para mim e falou assim mas isso não é parte do seu trabalho e eu falei assim é é parte do meu trabalho quando são casos mais difíceis de tratar quando são casos que são mais difíceis de resolver mas o caso era um caso simples então eu acredito que eu fiz algo a mais por ela porque ela já tinha passado ela já tinha ligado diversas vezes mas ninguém fez isso ninguém assumiu a responsabilidade do caso dela e quis continuar em contato com ela até que o problema fosse resolvido e eu assumi e aí eu falei para ela e eu acho que não é sobre eu ter feito parte ter feito o que é parte do meu trabalho mas eu acho que é o fato de eu ter me importado com o problema dela a ponto de querer continuar com ela até resolver o caso entendeu tipo não foi questão de ligar para ela foi questão de me importar com o problema com a situação que ela estava passando né e ela meio que entendeu e ela perguntou também outra coisa que foi acho que tipo assim uma situação difícil que você já passou né e aí eu lembro que eu falei alguma coisa sobre uma mãe que tinha me ligado porque ela queria tentar recuperar algumas informações que estavam no celular da filha dela porque a filha dela tinha falecido alguma coisa assim e eu lembro que isso foi um é um caso que foi muito difícil para mim de tratar né porque era uma mãe que estava muito sensibilizada muito sensível e eu lembro que eu gastei que eu gastei não né mas que eu utilizei muito tempo do meu dia com essa mãe mas que foi muito gratificante tal 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 eu gente juro foram tipo assim 15 minutos de entrevista e ela falou assim tudo bem o resultado vai vir por e-mail mas você pode checar o portal e nas próximas semanas você deve saber o resultado e ali eu saí né e gente juro eu saí daquela sala eu tinha certeza absoluta que eu não tinha passado eu entrei no carro e eu chorava eu chorava eu chorava eu chorava assim meu Deus eu não passei eu não passei cara eu cheguei tão perto e agora que eu tô aqui eu não passei e aí eu fiquei desesperada 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 e aí foi esse o meu processo né então foi basicamente isso foi muito rápido foi muito simples só o screening day que durou bastante né eu lembro que eu cheguei lá 11h40 mais ou menos e eu saí de lá era quase 9h da noite mas é um processo que é muito rápido você não sente passando né e essa validation interview é realmente uma validação que a gente fez né que a gente já tava quase dentro que só a galera lá de Dubai mesmo aqui de Dubai no caso precisava aprovar a nossa a nossa a nossa entrada ali na empresa foi basicamente isso eu fiz a minha entrevista no dia 4 e aí a espera pela resposta foi claramente a parte mais difícil eu tava muito certa de que não tinha passado mas eu queria muito passar então eu ainda tava ali orando eu falava assim Deus por favor cara não te peço mais nada e eu sabe tipo eu via que outras pessoas passavam então meus colegas que eu tinha mantido contato falaram olha recebi recebi hoje meu status mudou hoje no portal que a gente tem um portal pra checar né essa questão do status e meu status mudou eu recebi a Golden Call hoje ou alguma coisa do tipo e eu ficava tipo gente quando é que vai receber quando é que eu vou receber será que eu vou receber e aí eu lembro que eu tava que foi dia 23 de dezembro véspera de véspera de natal eu tava fazendo mudança eu tava de mudança da minha casa e eu resolvi abrir o portal pra checar e aí meu portal meu processo tinha mudado pra joining formalities in progress que é quando você passa que você só tem que fazer algumas outras formalidades de documentação e tudo mais mas que ali você já sabe que você vai receber a Golden Call e aí o meu portal o meu processo mudou né nesse portal no dia 23 de dezembro e eu recebi a minha Golden Call no dia 26 de dezembro mas eu perdi a minha Golden Call porque nada acontece fácil na minha vida porque o meu celular não tinha sinal nessa minha nova casa e aí no dia seguinte eu falei com a recrutadora ela falou que eles iam tentar novamente claramente eles iam tentar ligar de novo então nesse dia nessa madrugada que eles ligaram de madrugada por conta do fuso horário eu não dormi e eu fiquei com o celular na mão pra garantir que tinha sinal e aí tinha sinal e eles me ligaram em torno de 5 a 6 horas da manhã e aí já pra falar que eu tinha passado e acho que esse foi o momento mais emocionante assim da minha vida eu não sabia o que pensar eu tava muito grata e foi isso gente esse foi o meu processo agora de dicas se eu puder dar dicas pra vocês eu tenho algumas coisas pra falar primeiro a apresentação pessoal é tudo se você puder caprichar um pouquinho mais na maquiagem um pouquinho mais na roupa seria incrível e eu falo caprichar não é tipo assim gastar horrores gente todas as minhas maquiagens que eu usei pro processo eram tipo maquiagens assim super baratas sabe rubi rose e tracta coisa muito barata e as roupas eu lembro que eu pesquisei pra comprar nessa época e tava muito caro o meu celular não batia com isso sabe o que eu tava recebendo na época e eu falei cara o que eu vou fazer eu vou num brechó e aí eu fui num brechózinho que tinha do lado da minha casa paguei tipo 15 reais numa saia enfim 12 reais na camiseta na camisa né fui no centro comprei um blazer por tipo 50 reais e fui pro processo sabe tipo não é sobre gastar dinheiro é sobre você ter um tipo você reservar um tempo pra preparar uma coisa boa sabe tipo uma apresentação legal porque ali você tem que se arrumar como se você já fosse um comissário ou uma comissária da Emirates eles querem te ver justamente vestidos de comissária eles querem te imaginar nessa profissão então é bom que vocês façam que vocês deixem esse trabalho ali um pouco mais fácil e a segunda dica que eu aprendi da minha professora de etiqueta do curso de comissária que eu fiz em São Paulo que assim professora Tereza ela era perfeita ela era simplesmente assim incrível e ela ensinou pra gente que em qualquer seleção que você faça a sua postura é muito importante a sua postura define quase que tipo assim sei lá 20% do processo sabe porque você não pode estar largada você não pode estar tipo assim do jeito que eu estou aqui agora largadona no sofá você tem que mostrar que você tem que você está num ambiente profissional então você tem que se portar de tal modo eu lembro que no dia do screening day eu cheguei em casa tipo quase 11 horas da noite tipo umas 10 e pouca da noite e eu estava toda dura porque eu passei o dia inteiro na postura e quando eu digo postura eu digo tipo assim olha sabe eu estava muito eu não mexia eu estava parecendo eu era um robô eu não mexi o pescoço eu não saí da pose justamente porque eu sabia que a postura ia ser muito importante terceira dica que eu posso dar para vocês é acreditem e imaginem que vocês estão sendo observados a todos os momentos desde o momento que você entra naquele prédio porque a real é que você está sendo observado em todos os momentos eu lembro claramente que no meu processo que no meu na minha prova de inglês a recrutadora ela entrava vez ou outra na sala e ela não estava entrando ali de bobeira não é porque ela esquecia uma caneta não ela entra para checar você para olhar você então se porte sabe esse negócio da postura que eu falei que eu fiquei o dia inteiro dura é que eu realmente eu estava lá tipo não tinha ninguém na sala mas eu imaginava que tinha uma mini câmera que eles conseguiam ver e eu ficava na minha postura certinha com a minha costinha ereta aqui o meu pescoço para cima bunda para trás peito para frente que eu não mexia e aí toda vez que ela entrava eu continuava na minha postura não tinha que arrumar a minha postura porque isso era um inconsciente que eu já tinha preparado para ficar o dia inteiro assim isso não vale só para a postura tipo física isso vale para a postura linguística também né porque você fala quando você não está na dinâmica se você está ali com o seu grupo com o grupo esperando para a próxima dinâmica entenda que a recepcionista também fala com os recrutadores sabe entenda que os recrutadores também falam a sua língua né que eles também são brasileiros a Marcela Regiane o Marcela Regiane eles também são brasileiros então eles entendem a sua língua se você estiver falando português então é importante que você mantenha a sua postura até do jeito que você fala não falar palavrão lógico não falar palavrão cuidar com o jeito que você fala com as outras pessoas durante a dinâmica então é muito importante que você mantenha uma postura profissional e uma postura empática também né outra dica que eu dou é esteja confiante por mais que você não ache que vai passar eu entrei naquela sala gente juro eu entrei eu tinha 21 anos de idade eu tinha eu tinha certeza na minha cabeça que eles não iam querer me contratar eu estava ali para me preparar falei cara seja o que Deus quiser estou aqui entendeu vou dar o melhor de mim mas eu não demonstrei que eu estava nervosa eu estava me tremendo por dentro eu estava assim chorando mas eu não demonstrei eu não passei isso para fora então está tremendo segura firme as suas mãos na frente do seu corpo ou atrás ou segura assim na frente mesmo segura firme as suas duas mãos para não mostrar que você está tremendo e fale tudo que você falar com confiança acredite no que você está falando porque só assim eles vão acreditar também eu acho que essa é uma das principais dicas que eu posso dar que é não compita com ninguém você não está ali para competir com seus colegas todos vocês estão ali em busca de algo melhor de uma oportunidade de um emprego dos sonhos às vezes ou de uma oportunidade de ganhar um salário melhor ou de uma oportunidade de viajar ao mundo então todo mundo ali tem o seu objetivo ninguém ali está competindo com você acredite se eles quiserem contratar todo mundo eles vão então você não está competindo você tem que ajudar os seus colegas para que os seus colegas te ajudem também eu lembro que o Bruno o Bruno ele é ele foi a minha dupla na primeira na primeira etapa e eu lembro que quando eu entrei naquela sala eu falei caraca como ele é bonito como ele é ele tem uma postura de comissário eu lembro eu lembro claramente que eu pensei eu espero que o Bruno passe mesmo que eu não passe eu queria muito que ele passasse porque eu via que ele estava preparado inclusive o Bruno passou comigo viemos para Dubai estamos juntos aqui em Dubai então eu acho que é basicamente isso espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo me falem o que mais vocês querem ver por aqui que eu vou trazer para vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também de me seguir lá nas redes sociais que eu estou sempre criando algum conteúdo relacionado a esse mundo da aviação e abrindo caixinha de perguntas também para sanar dúvidas de vocês então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima um beijo tchau 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 tchau